Aí gente, eu te falei que eu ia mostrar o ponte, hoje eu vou mostrar, cadê o ponte? Aqui o ponte de verdade, hoje não, é o mesmo dia que eu tava usando, que eu tô usando aquele computador lá do meu celular Ah, cadê aqui? Aqui o ponte de verdade, ó, viu como é que é o ponte de verdade? Aí, isso aqui ele é quase meio curioso aqui lá, ó, mas você não tem que clicar na outra não, só você clicar forte no mouse, ó, sem forte no mouse Mas também pra salvar arquivo é fácil, salvar como? Mas de lá, não sei qual é que eu salvo não, tá? E aí